Olá, galera! Bem-vindos a mais uma aula de geometria. Aqui é o professor Lucas. Na aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre potenciação. O que são as potências? As potências surgiram no intuito de representar a multiplicação dos fatores e eram iguais. Então, de um modo geral, na potenciação com números naturais, a base é o fator que repete na multiplicação. E o expoente indica a quantidade de vezes que o fator vai se repetir. Isso não vale para potência com expoente 0 ou 1. Como vocês conseguem observar nesse exemplo? O número 16, vocês podem ver que o número 2 representa, está dividido em 4 vezes. Então, 4 vai ser o fator, vou ter 4 fatores iguais. Então, isso eu posso representar na seguinte potência. Ok? Então, potência de base 2 e expoente 4. Quadrado de um número ou potência de expoente 2. As potências de expoente 2 podem ser representadas geometricamente. Vejam algum exemplo. Vocês veem aqui, galera, nesse quadrado. vocês conseguem ver que cada lado só vai ter uma reta, só está dividido em uma parte. Então, vai ser o fator 1, está se repetindo apenas uma vez. Então, vai ser 1 vezes 1, está se repetindo duas vezes. 1, 2. Então, vai ser 1 elevado a 2. No outro exemplo, a gente tem um quadrado, ele está dividido em 4 partes iguais. Então, vai ser 1, 2. Vai ser o 2, é o fator que repete duas vezes. Ok? Então, se eu ver, 2 vezes 2, 4. Que vai ser o total de quadradinhos que eu tenho aqui. No outro exemplo, vocês conseguem visualizar do mesmo jeito. Desse lado, eu estou tendo 3 quadradinhos. 1, 2, 3. 3. Do outro. 1, 2, 3. Então, faço aqui, coloco novamente 3. Eu consigo observar que o meu número 3, ele está repetindo duas vezes. Então, o 3 vai ser minha base e o 2, meu expoente. Logo, se eu multiplicar 3 vezes 3, vai ser igual a 9. Logo, eu consigo determinar que eu vou ter 9 quadradinhos aqui. Então, esse quadrado, ele é composto por 9 quadrados. Então, por causa de sua representação geométrica, as potências de expoente 2 têm números específicos. Como a gente vai ver agora. 1 ao quadrado, ou quadrado de 1, 2 ao quadrado, ou quadrado de 2, 3 ao quadrado, ou quadrado de 3. Cubo de um número, ou potência de expoente 3. As potências de expoente 3 também podem ser apresentadas geometricamente. Veja alguns exemplos. A gente vai ver esse cubo aqui, primeiro exemplo. Exemplo 1, a gente vê o número aqui. O número 1, ele está repetindo três vezes. Então, o 1 está sendo o fator que se repete aqui na multiplicação. Logo, eu consigo determinar que minha base está sendo 1 e meu expoente 3. Um outro exemplo. Eu consigo determinar também que o número 2 está repetindo três vezes. O número 2, ele é o fator que se repete na multiplicação. E o 3, vai indicar meu expoente. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu consigo determinar que tem 8 cubos nesse exemplo. Do mesmo jeito, eu posso aplicar nesse outro exemplo. O número 3. 1, 2, 3. O 3 está se repetindo. Então, eu vou ter a base 3 e o expoente 3. Se eu fizer a multiplicação 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Logo, eu consigo determinar que nesse exemplo, eu vou ter 27 cubos. Da mesma forma que as potências de expoente 2, essas potências também recebem nomes especiais. Veja como lemos as potências apresentadas nos exemplos. As potências de 1 ao cubo, ou cubo de 1. 2 ao cubo, ou cubo de 2. 3 ao cubo, ou cubo de 3. As potências com outros expoentes. Quando o expoente de uma potência é diferente de 2 ou 3, não é possível representar geometricamente. Por esse motivo, não há um nome especial para esse tipo de potência. Quando lemos, nesse caso que a gente vai ver nos exemplos de zero. O expoente de 1 também tem alguns casos especiais. O expoente de zero. Toda potência cujo expoente de zero, o resultado sempre será 1. Como vocês conseguem observar aqui no exemplo. O expoente de 1, toda potência cujo expoente é 1, tem o resultado da base. Também conseguem usar isso aqui no exemplo. Base 10. Para calcular uma potência de base 10, basta escrever zeros, números, na quantidade do expoente. Por exemplo. 10 elevado a 8. Você escreve aqui a quantidade de zeros. 2, 3, 6. Resulta em 8 zeros. Então galera, para a gente rever o que a gente viu. Toda potência com o expoente zero vai ser igual a 1. Toda potência com o expoente 1 vai ser igual a base. E toda potência de base 10, o resultado vai ser igual a quantidade de zeros. Você vai escrever a quantidade de zero, o número que tem do expoente. Então a gente vai ver alguma atividade para a gente pôr em prática, a gente ver o seu potenciação. Juliana precisa organizar todas as partes do seu armário. Sabendo que no escritório, há 4 armários, que em cada armário há 4 gavetas. E que em cada gaveta há 4 partes. Quantas partes ela pode organizar? Se a gente ver pessoal, a gente vai ter o número 4, que ele vai se repetir 3 vezes. Ok? 1, 2, 3. Então, o 4, ele está se repetindo quantas vezes? 3. Então, o 4 vai ser minha base e o 3 vai ser meu expoente, como eu falei. O expoente vai ser a quantidade de vezes que se repete. Então, se eu multiplicar 4 vezes 4, 2 vezes 4, vai ter um resultado igual a 64. Houve um surto de gripe na cidade de Esperança. No dia 3, no primeiro dia, 3 pessoas foram infectadas por esse vírus. No dia seguinte, o número de pessoas infectadas foi triplicando a cada dia. Em quantos dias, a quantidade de pessoas infectadas pelo vírus atingiu o número de 6.561? Então, vocês têm também a ideia de potenciação. Se a cada dia ele vai triplicando, tá gente? Primeiro dia, 3. Segundo, 9. Terceiro, 27. Então, a gente conclui pessoal que no oitavo dia, que no oitavo dia ele vai ter uma quantidade de 6.561. Então, é a mesma coisa que 3 elevado a 8, que vai ser um resultado de quanto? 6.561. Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre potenciação. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês exercitarem mais sobre potenciação, tem uma atividade lá no livro de vocês, página 3. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima aula.